A gente vem do Ceará, é o senhor, como é? Deixa eu ver, Didi Mbom, Mocó, Mocó Sonrisal, é, colesterol novozinho, Mufumbo, Mufumbo. Palmas aqui pro senhor Mufumbo. É, é aqui. É, Mufumbo. Sim, senhor. Mufumbo é do seu pai ou da sua mãe? É, é. Mufumbo do meu pai e colesterol da minha mãe. Ah, sim, sim. O senhor é do, aqui diz que o senhor é do Ceará, é verdade? É, é verdade. O senhor vem do Ceará aqui pra cantar no nosso programa? Ah, eu quero ser artista. Quer ser artista? Artista é bom, né? Por que que o senhor quer ser artista, hein? Porque artista é só palhaçada e mulher boa. Ah, parece que parece que quem vai de fora, a imagem que tem é essa. Memória assim, não sabe quantas horas a gente me leva pra gravar um programa. Não, mas ficar famoso fica, mas tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar, dar um duro danado pra conseguir chegar a ser famoso, ser conhecido. É, quando é conhecido, bota os óculos entre os caras e se esconde do povo, né? É mais ou menos assim. E tem um defeito no artista, né? Qual é o defeito que o senhor acha no artista? Quando fica famoso, todo mundo fala. Fulano casou, já laigou, soltou aquela, pegou uma, laigou outra, engranteou uma, laigou, descolou uma, pegou a outra. Não, 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 não. Nessa posição não parece mais essas coisas. O homem das mulheres sofre, né? Quando é artista, famosa, é falado. E os homens, quando dizem mulher com um pouquinho, já é. Aquele ou foi ou é ou será. Não entendi o que o senhor falou aí. Aquele cantor não é mais aquele, não sei o que. Não, mas isso é... Olha, moço, eu vou dizer. É pé da roupa. Eu trabalhei, não... O senhor vê, eu uso essa roupa e ninguém fala nada de mim, né? É, não, não. É, não, não. Porque tem que ter personalidade. É, agora não. Só não fala pela frente. Agora, o senhor falou o seguinte. Os pessoal falam até de quem não deve falar. Ah, bom, fala mesmo. É, porque eu disse que diz munheca. Engraçado, sabe o que eu tenho curiosidade de saber? Essas pessoas que vêm aqui cantar, por que é que vêm? É porque deve ter alguma veia artística. Meu tio, meu tio, meu tio. Seu tio era artista? Compunha a música, compunha a música. A compositor. A Liz, a Liz, ele morreu por causa de uma composição. Como? Morreu por causa da composição. Se emocionou, fez a música, se emocionou? Não, não. Ele tava escrevendo a letra num tri do trem, veio uma composição e passou por rir da dele. Ah, sei, sei, sei. É, mas eu posso começar a ensaiar? Você vai querer cantar mesmo, hein? Ele ensaiou, meu tio. Tem que treinar. Não ensaiou? Tem que treinar goela. É, canta. Já pera aí, não faz isso. Calma, calma, meu amigo, não faz isso. Não faz isso, meu amigo. Só fique se esforçando, sabe como é que é? A horta pode estourar. Senhor? A horta. A horta da Doni. A horta é aqui, ó. Todo mundo sabe, a horta é aqui. Mas tem uma cascata. Que cascata? A horta é aqui, meu amigo. Como é que a horta é aqui em Riba se as batatas ficam caindo embaixo, meu? Ah, é outra coisa. Você não sabe é o que diz. Você faz uma confusão, meu amigo. Eu vou cantar. Não ensaiou? Eu vou cantar. Como é que você manda um cara que não ensaiou pra quê? Depois a gente vai conversar. Não, eu já saí, eu já saí com ele. Ah, ensaiou com ele? Eu vou cantar a música de um canterrâneo meu. Qual é? É, tô morrendo de vexado de andar de tec-teco. Tô morrendo de vexado. É do meu canterrâneo Belchior. Do Belchior? É. Tô morrendo de vexado de andar de tec-teco. Por acaso essa música não é Tenho Medo de Avião? Ah, sim, sim. Ou Medo de Avião? Medo de Avião. Também, às vezes é. Aí é outro tom, eu vou cantar no outro. Tô morrendo de vexado de andar de tec-teco. Tá bom, então. Bora. Tá legal o que você vai fazer. Tá, tom aí. Foi, foi medo dos aviões Que eu perdi com meu cação Foi, foi medo dos tec-teco Que eu fui parar naqueles trecos Foi, foi medo do navio Que eu fui parar Essa música não está dando com a sua voz Mas, moço Sabe o que é? A mania que vocês têm Tem que procurar uma música Que dá de acordo com a sua personalidade Tudo de vocês aqui É na pressa É na pressa Eu tenho horário Só podia me dar uma chance Uma chance Uma chance Minha filha veio aí Não, não, não pode O que é isso? Tudo com pressa É mania de pressa Por causa de muito Porque o senhor é o último calor Moço, por causa de muita pressa É que o mundo tá cheio de anão Eu sei, mas o senhor é o último calor Eu tenho aqui Por isso, é que Você podia me dar uma chance? Tá bom Vamos dar uma chance pra ele? Pode dar Tá bom, ele vem de longe Muito obrigado Manda ele pra sua filha Muito obrigado, macacada Essa é a minha filha É Geni Geni Geni? Geni Ah, o nome dela é Geni A Geni A Geni A Liz, o Chico Buarque Fez uma música pra ela agora Pra ela? É Ela é noiva do seu Costa Sabe? Aí Chico Buarque fez a música, né? Foi Joga o Costa na Geni Joga Fez a música pra ela Tá bom, tá bom Vocês têm uma música ensaiada? Nós ensaiamos Bonitinha, uma gracinha Ô pai, tô com vergonha Gostei Tá ok, hein, menina? Tô com vergonha Eu não sei Não falei pra você deixar suas vergonhas em casa? Me dá o tamanho Me dá o tamanho Pra que você pintou toda? Pra que você pintou? Foi a mãe que mandou Olha que você se pintou Foi a mãe que mandou Parece um periquito comendo cereja Com essa boca Me dá o tamanho Vira pra lá Vai apanhar no popô Meu amigo, não faça isso aqui Não faça isso aqui Como é? Olha, eu não tenho mais tempo O senhor vai cantar a música? Tá ensaiadinho? Vamos cantar A música do Pastorio do Velho Faceta Ô pai, eu quero me casar Oi minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o motorista Com o motorista, você não casa bem Por que papai? O motorista aperta muito na buzina E as depois vai apertar você também Papai, eu quero me casar Oi minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o economista Que economista, você não casa bem Por que papai? Economista mexe muito nas poupanças E as depois vai mexer na sua também Papai, eu quero me casar Oi minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o leiteiro Com o leiteiro, você não casa bem Por que papai? O leiteiro tira o leite da joaca E as depois vai desmamar você também Papai, eu quero me casar Oi minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o malumbrando Com o malumbrando, você não casa bem Por que papai? O malumbrando e manteiga com a Maria Ginaida E as depois vai amanteiga você também Papai, eu quero me casar Oi minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o Chico Coco Com o Chico Coco, você não casa bem Por que papai? O Chico Corta, perra muito a paloma E as depois vai palomar você também Papai, eu quero me casar Oi minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o Neymato Grosso Com o Neymato Grosso, aí você casa bem E aí papai? O Neymato Grosso vira homem lubizome Mas quando é homem não faz medo pra ninguém E aí